O TDAH não tratado, o adulto não tratado, ele tem muitas questões primárias e secundárias. Como assim? Primárias, TDAH, esquecimentos, falso egoísmo, ele é lida por uma outra pessoa como egoísta. É alguém que chega num ambiente e esquece de dizer boa noite, porque tem muita gente, muita cara nova, e aí o cara comete gafes sociais e faz assim, pô, que mal educado, o cara nem falou comigo, velho. O cara tá com um turbilhão de coisa na cabeça dele. Às vezes o cara tá numa festa, conversando com uma outra pessoa, e aí o cara, ele se perde, ele se desconecta da conversa. Porque tem muito estímulo visual, tem uma pessoa passando atrás ali do, ô, tudo bom, fulano? Tipo, pô, você foi grosseiro, pede licença, ô, cumprimenta a pessoa, depois você volta. Mas o cara já tava, que ele já foi lá e cumprimentou e não, sei lá, não despediu, não falou com a pessoa, enfim. Então, o que acontece? Isso é coisa do TDAH, primário. Então, o TDAH atuando ali, criando impossibilidade, dificuldade em entender, memorizar e aplicar regras sociais, dificuldade em manter-se focado numa situação ou numa pessoa, numa conversa que não é interessante, o cara simplesmente se desconecta muito, o cara é incapaz, fala assim, não, o cara, vou pegar uma coca. E o cara sai andando, sacou? Ele nem pede licença, tá ligado? Então, e aí isso vai gerando o quê? Consequências sociais. Então, o cara com seus 35 anos, que não casou ainda, o que que acontece? O cara começa a se ver como um estranhão, porque ele costuma ser preterido, ele costuma ser visto como egoísta e vários adjetivos que não são reais. Não é bem isso que acontece. Aí o cara já tem um secundário que é tipo assim, cara, eu já não vou me mostrar como eu sou, eu já não vou ser tão autêntico, porque se eu for autêntico, eu vou fazer aquilo que eu já faço há muitos anos. E eu quero ser estrambelhado, então eu vou evitar ir nessa festa, eu vou evitar conhecer as pessoas. Então, de forma secundária, ele começa a se isolar também. Não é sempre, tá? Tô dando um exemplo aqui, de como isso pode afetar de forma secundária. Esse é um ponto. O segundo ponto também, não memorizar datas importantes. Então, você é o homem, tem TDAH, a mulher não tem, é neurotípica, e aí, pô, passou o aniversário de casamento, de namoro, né? Tu nem falou nada, tu não viajou, entendeu? E a pessoa fica triste, porque ela tava com uma expectativa de que você fizesse uma surpresa. Cara, tá dando 10 da noite, porque a surpresa deve ser boa, né? Quando der meia-noite, tipo, quando estiver quase virando o dia, ele vai lembrar. O cara vai dormir. Nada, o cara vai dormir. Ô, boa noite, meu amor, beijo e... Caralho, é isso que eu tenho, então... Não, então, concluindo, com relação à questão de relacionamento, o não tratado, ele pode ter questões de traumas que ele carrega, e também do seu próprio dia-a-dia mesmo, do TDAH. Por exemplo, costuma ser... Eu sou muito bagunceiro e desorganizado. E aí que tá, por exemplo, no meu escritório, às vezes eu chego do trabalho cansado, cara, eu fico de cueca no meu escritório e vou deixando a roupa ao longo da casa. Eu parei de fazer isso, porque eu tomei muito esporro, né? E aí, o que que eu comecei a fazer? Petri, a gente tem um local na nossa casa que tem o cesto de roupa suja. Ele não é um local muito estratégico, porque não é um local que eu transito. Sabe como eu parei de bagunçar a casa? Quando eu deixei um cesto, eu comprei um cesto de roupa suja adicional e coloquei no meu escritório. Porque eu cheguei no meu escritório, já vou ligando no computador, tira a roupa e joga no cesto, porque tá ao alcance da mão. Cara, você tem que moldar o teu ambiente. Eu faço isso também. Velho! Então, assim, o que que você tem que fazer? Ao invés de você arrumar confusão com a tua esposa, marido, sei lá, porque você é desorganizado, você tem algumas coisas muito características e tudo. Por exemplo, lavar louça, velho. Eu vou falar uma parada aqui. Eu lavei louça na minha vida 30 dias. Vou falar. Quando eu morava com a minha mãe, a minha mãe, a gente tinha uma pessoa que trabalhava lá, né? Ficava lá de, acho que ia 3 vezes na semana. Então, eu não lavava louça, não. Eu não era muito de sujar, mas aquilo que eu não lavava, acumulava no dia seguinte. Alguém lavava pra mim, tá? Aí eu fui morar só. Pá, tô ganhando mais, tal. Aluguei um apartamento, tal. E lavei 30 dias. No começo, eu falei assim, cara, isso é muito chato, né? Vamos escutar música? Aí eu botava iPod, na época, assim, tal. Escutando música, o negócio rendia um pouco mais. Mas teve um dia, cara, foi o dia do basta. No dia que eu fui procurar, eu fui beber água e eu já tinha usado a última xícara. Eu tinha um jogo de 6 xícaras. Eu tinha 8 copos, 6 xícaras. Eu já tinha usado os 8 copos, as 6 xícaras. Todos os próximos, velho, não tem mais nenhuma louça. Todas as louças do meu armário estão dentro da pia. Aí eu dei o basta. Ele não falava esse negócio, não. Naquele mesmo dia, cara, eu desci, fui na Casas Bahia, peguei uma lava-louça, paguei em 12 no cartão lá dividido e não lavei mais louça. Eu já cheguei, já testei, já tirei da embalagem, já botei. Vamos ver se o negócio funciona mesmo. Já botei lá pra funcionar e lavou, que é uma beleza. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, cara. Em vez de você arrumar confusão com teu marido e com a tua esposa, cara, compra uma lava-louça, velho. Ah, mas é caro, não sei o que, cara, compra usada. Passaram em 12. É um investimento, cara, que vai te poupar muito estresse e desgaste na relação desnecessária. Então você tem que aprender a lidar consigo e com o outro ali. Não é só isso também não, tá? Eu também tinha uma questão, e isso aí é uma comorbidade. O que é comorbidade? É quando você tem mais de um transtorno associado na pessoa. Eu tinha uma comorbidade que era o toque. Mas não era o toque de ficar batucando. Era um toque de pensamento obsessivo, tá? E eu não sei se isso veio por causa... Eu acredito que isso foi uma consequência do TDAH também. Porque o que eu tinha, Petri? Durante muitos anos da minha vida, eu tinha dificuldade com relacionamentos porque eu tinha na minha cabeça uma ideia torta de que a minha parceira sempre viveu uma vida normal, que eu gostaria de ter vivido, e eu não vivi. Então, por exemplo, eu acreditava que ela tinha aproveitado mais a vida do que eu. Que ela fez a viagem do terceirão. Que ela teve os namorinhos de colégio. Eu nunca namorei no colégio. Entendeu? Pô, fui dar meu primeiro beijo, eu tinha 17 anos. Foi quase, 17. Eu tinha 17. Meu primeiro beijo foi com 17 anos, cara. E foi tipo, e aí que tá. Foi num avião, tá ligado? Tá ligado? Então, foi uma parada completamente louca, assim, também. Um ambiente. Mas o que acontece? Como eu não vivi, como eu não aproveitei, e era culpa exclusivamente minha, porque ao invés de eu dar a cara a tapa e entrar em ação, tipo assim, não, cara, você não pode ter medo, você não pode se acovardar. Você tem que sair da toca. Você tem que falar com as pessoas. Eu sei que você foi, você foi, eu tive uma agressão na escola aos 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Na alfabetização, uma professora me agrediu lá em sala de aula. Eu conto essa história aí, entendeu? No livro, eu conto tudo. E a rejeição feminina começou ali. E isso eu fui descobrir na terapia com mais de 30 anos, cara. Na terapia eu descobri que na infância, na primeira infância, eu passei por rejeições femininas, digamos assim, e a figura feminina sempre foi uma figura distante, uma figura que, onde geralmente o homem busca um conforto, uma amizade, uma relação íntima. eu tinha medo, muito medo da rejeição. Tipo, eu chegar numa festa, falar oi pra uma menina, e ela falar, ah, não quero, sai daqui. Nossa, aquilo ali me doía a alma. É como se voltasse todos os fantasmas num momento só. Qual a consequência disso? Não me arriscava. Não ia atrás das paradas. Não buscava atividade ali pra fazer. Não ia atrás. Como consequência disso, eu comecei depois, aos 19 anos, aí eu já comecei, tive minha primeira namorada, eu tinha 19, ela tinha 17, e ao longo das conversas eu percebia que ela viveu muito mais coisas do que eu vivi. E aquilo me trazia um pensamento obsessivo, como se fosse um monstrinho na minha cabeça, falando assim, cara, como assim? Você não viveu isso? Você tem que viver isso. Você tem que... Cara, não, isso é injusto com você. E aí, tipo assim, você tem uma ideia, isso começou aos 19, mas, por exemplo, aí terminava o namoro, começava outro namoro, e eu já com 28 anos pensando assim, não, cara, você tem que fazer outra viagem do terceirão, brother, eu tenho 28 anos, eu não vou fazer viagem de terceirão nenhuma. Mas isso era tão absurdo, cara, que isso me incomodava a ponto de eu... Era transbordável isso. Então, eu vivia esse conflito interno e acabava respingando na outra pessoa. Eu arrumava confusão, às vezes, sem necessidade. Confusão, assim, intriguinha, bobagem, cobrança besta, entendeu? Então, acabava que transbordava, sujava a relação. E aí, a relação ia desgastando, 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 terminava. Então, muitas pessoas que têm TDAH, ou por uma comorbidade como, por exemplo, o toque que eu tive, ou por as sessões do dia a dia mesmo, que eu assim, pô, você é muito avoado, cara, vou sair fora porque não dá mais pra namorar com você.